Eu convido agora para assumir a tribuna a Defensoria Pública do Estado da Bahia, Dr. Raphson Saraiva Chimenez, que é defensor público-geral daquele Estado da Federação. O advogado posiciona-se na tribuna. Cumprimenta com a cabeça os ministros à esquerda. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos ministros do Supremo Tribunal Federal. Antes de começar essa fala, eu preciso ressaltar que essa é a primeira sustentação oral feita pela Defensoria Pública do Estado da Bahia nessa Corte, graças a um trabalho iniciado há cerca de um ano pelos defensores públicos Hélia Barbosa, ex-defensora pública-geral, e Raul Palmeira, atual conselheiro, membro do Conselho Superior da Defensoria Pública. E quis o destino, graças ao trabalho desses colegas tão relevantes para a história da população baiana, coubesse a minha responsabilidade, em um momento histórico diferente. Em um momento histórico que essa própria corte e os seus ministros têm sofrido mais do que críticas, verdadeiros ataques que configuram uma onda de ataques à própria democracia. E eu inicio com a autorização do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, manifestando a solidariedade em nome de todos os defensores públicos gerais a essa Casa. A Defensoria é, por definição constitucional, instrumento e expressão do regime democrático. Desse modo, em todos os momentos, posiciona-se na trincheira da defesa da democracia. É o que fazemos em relação aos ataques e é o que fazemos nesse processo. A causa versa sobre a suspensão dos direitos políticos daqueles apenados que tiveram a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Ou seja, sobre a extensão da norma contida no artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal. A aqueles que foram condenados por delitos, sem violência ou grave ameaça à pessoa. E que, por isso, preencheram os requisitos para o cumprimento de penas alternativas à prisão. Cumpre inicialmente traçar algumas considerações acerca da natureza da nossa Constituição cidadã. Quando a Constituição Federal foi promulgada, em 88, a política criminal sobre penas alternativas ainda era incipiente, com experiências isoladas. Mais tarde, se evoluiu e adveu a legislação abraçando a necessidade de se punir determinados delitos em conformidade com os princípios constitucionais. Observando, assim, entre outros, a proporcionalidade, a individualização das penas, além dos tratados e convenções internacionais. A Constituição brasileira é conhecida como cidadã, por quê? Porque a essência dela, o espírito dela, é exatamente promover a cidadania, ampliando direitos. Quando os restringe, faz um caráter excepcionalíssimo. E para salvar outros. Nessa linha é que deve ser interpretada o inciso 3º do artigo 15. Fazendo uma análise mais detida, constata-se que a preocupação maior da suspensão dos direitos políticos, no caso de condenação criminal, transitada em julgado, é evitar que o cidadão que esteve em conflito com a lei exerça a representação política, não o exercício do voto. Não poderia ser diferente, uma vez que a nossa Carta Magna não dá guarida ao direito penal do inimigo. Uma pessoa condenada criminalmente não deixa de integrar a nossa sociedade. Não é privada de todos os seus direitos, apenas daqueles estritamente necessários para a ação punitiva do Estado. Nesse ponto, em que pese a discussão sobre quais as reais funções da pena, é pacífico que, no Brasil, através dela, busca-se maior adequação aos valores sociais. Não há valor social maior em uma democracia do que o exercício do voto. Tanto é assim que ele é, ao mesmo tempo, um direito e uma obrigação. Como entender que alguém que, em tese, está sendo preparado para reforçar os laços sociais seja proibido de cumprir uma obrigação basilar essencial para configurar o seu pertencimento à comunidade? No caso da pena alternativa, a contradição é ainda maior, uma vez que há preservada até a liberdade física de locomoção, mas estaria vedada a mais expressiva face da liberdade de pensamento, a cidadania. Não era especiêndo salientar que a própria Lei Complementar 135 de 2010, conhecida como ficha limpa, ainda que tenhamos muitas críticas a ela, já fulmina a elegibilidade eleitoral dos condenados com sentença transitária em julgado. Todavia, com relação ao direito público subjetivo de voto, um direito fundamental de todos os cidadãos, inerente ao exercício da cidadania, esse não pode ser extingido. É uma incongruência. Se retirar de qualquer cidadão, ainda que com sentença penal transitária em julgado, a possibilidade de dar escolha, de exercer o seu direito fundamental, ainda mais quando outros direitos não são retirados, a pessoa em cumprimento de pena continua sendo cidadã. É o que esperamos e mais do que isso, é o que cobramos dela, é o que exigimos da pessoa que está cumprindo pena. Vale dizer que as penas alternativas possuem como fundamento ético claro evitar que o indivíduo reproduza a prática criminosa e reduzir ao máximo o aspecto retributivo da pena. O exercício do voto torna-se um elemento agregador da perspectiva da prevenção como finalidade da pena. Uma interpretação teleológica leva à conclusão de que o mencionado dispositivo não deverá alcançar aquelas pessoas que sequer tiveram seu status de liberdade atingido, sendo desproporcional a restrição dos direitos políticos a esses cidadãos. Vale assinalar que a interpretação extensiva dessa norma vem criando situações de grande exclusão social. Havia no caso em que o cidadão, cumprindo o penal alternativo em função de um delito leve, sem violência ou grave ameaça à pessoa, consegue ser aprovado em um concurso público e fica impossibilitado de tomar posse em razão da ausência de irregularidade eleitoral. Uma pessoa condenada por crimes sem violência é impedida de exercer a cidadania, expressar o que realmente pensa, expressar o que pensa melhor do seu povo, porque sempre é bom frisar, continua sendo o seu povo. E a pena deve lembrá-la disso. Mas vai além. É impedido até de se posicionar no mercado de trabalho. É impedido de conseguir a ascensão social. É impedido de servir a sociedade. E tudo isso em troca da proteção do quê? Para a sociedade. Nada. Qual o benefício que a sociedade tem sobre isso? Nenhum. Não se pode, por força de uma interpretação literal do dispositivo, sob o cometo, aligiar um cidadão de exercer seus direitos políticos. Os pilares do Estado democrático de direitos, princípio da exonomia, dignidade da pessoa humana, individualização da pena, são afrontados com a imposição de uma interpretação restritiva de direitos no caso de delitos praticados sem violência, sem grave ameaça, ou até na modalidade culposa. Vale lembrar que são diversos os países em que a pessoa condenada, mesmo aquela condenada pela privativa de liberdade, não tem restringido nenhum direito político. São dezenas de países, de todos os continentes. Espanha, Estônia, Letônia, África do Sul, Canadá, são dezenas de países. Sendo que África do Sul e Canadá, desses que eu citei, havia disposição legal e foi a Suprema Corte do país que tomou a decisão de preservar a democracia. Nós temos um grande desafio no Brasil, que é superar a herança da escravidão, da divisão do país em casa grande e senzala, da qual devemos nos envergonhar e penitenciar sempre. Essa divisão é a lógica que permite mais facilmente a aceitação irracional da privação de direitos de parte da população. Ainda hoje, isso vale para os pobres. Ainda hoje, isso vale para os negros, para os acusados e para os condenados. Principalmente, quando sabemos que a maior parte dos acusados e dos condenados são pobres e são negros. Nossa Constituição não permite a exclusão da sociedade, nem a categorização de ninguém como inimigo a ser silenciado. Steven Levitsky e Daniel Zeblah, no seu recente, mas já clássico livro, Como as Democracias Morrem, apontam diversos modos de diminuir o alcance da democracia. Diversas ameaças ao regime democrático. Mas tem dois que destacam. Um é o ataque às instituições, eu diz respeito às instituições. Outro é a restrição do direito do voto. Diante das razões expostas, ministros, respeitosamente, nós pedimos que seja improvido o recurso extraordinário, que visa fulminar direitos fundamentais de cidadãos que cumprem pena alternativa à prisão, requerendo que essa igreja-corte dê uma interpretação restritiva da norma contida no inciso 3º do artigo 15, a fim de excluir do seu alcance os apenados apenas restritivos de direito. Obrigado.